Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô trazendo aqui Dragon Ball Online. Tipo, eu sei que é uma novidade, mas pra diversificar um pouco o conteúdo, não ficar só naquilo de sempre, decidi trazer isso daqui. Bom, eu tô aqui na criação de personagem, já tenho uma outra conta, mas eu preferi começar do zero pra mostrar e etc. Bom, eu já tenho em mente qual raça eu quero, vai ser a humana mesmo, vou ficar com essa classe. E eu já decidi mais ou menos como que eu quero o meu personagem, então eu não vou demorar muito. Bom, eu vou usar o Nick que eu sempre uso em todos os jogos. E vamos lá. Ok. Bom, só tem um servidor, como vocês estão vendo, o global aqui. Só que aqui vocês escolhem o canal. Eu acho que eu vou jogar no canal 2. Não tá tão cheio, mas também não tá vazio. Bom, aqui tem uma tela de loading, né? Eu ia comentar que no Fusion Fall poderia ter algo semelhante, né? Tipo, mas era só uma tela de loading genérica, então tanto faz. Logo, a gente tá demorando, sabe o que eu tô gravando? Será que é isso? Produção. Certo, voltando aqui. A gente já concluiu o tutorial, agora a gente tem que falar com essa garota aqui. Ela vai dar uma missão. Como é a primeira missão do jogo, a gente só vai acabar falando com ela de novo. Se o jogo me permitir, claro, né? Tá, não entendi direito o que tem que fazer. Na verdade, é só você falar com ela de novo, mas vamos cortar aqui, né? De novo. Bom, a segunda missão do jogo é basicamente matar esses inimigos aqui. Aqui a gente tem a skill, sempre esqueço que no TMAW dá pra ser usar tanto com esquerdo quanto com direito. Mas eles são bem fracos, então não tem muito o que fazer. E aqui na missão tá pedindo pra matar três, eu já matei um, então faltam dois. Tem essa outra skill aqui que é Sena Miguel aumenta os status. E agora é só atacar o inimigo de novo. Bom, aparentemente a gente concluiu a missão. Sim, a gente concluiu. Então eu vou lá entregar e já volto. Depois de concluir a missão, a gente é mandado pra esse vilarejo aqui. É só falar com esse cara que tá bem na sua frente. Ele tem duas missões, eu vou pegar a principal. Tá, a gente recebeu os itens. Vamos aceitar essa outra missão dele aqui. E acho que ele tem outra missão aqui, né? Certo. Que daí é só fazer essa daqui. Que a gente faz a outra. E é bem simples, né? Então vamos seguir ali. Uma das melhores coisas desse jogo com certeza são os veículos, cara. Eles, bem no início, eles te dão um veículo. E dá pra você adicionar um, meio que um combustível pra deixar mais rápido, é isso? Acho que é isso daqui. É. E como a missão já tá aqui, é só matar esses caras. A gente tem que, obviamente, sair do troço aqui. Pra poder atacar eles. A melhor skill do jogo aqui. Eu tinha acabado de conseguir essa skill e esqueci de mostrar pra vocês. Vamos atacar esse outro inimigo. Vou pegar esse dinheiro aqui. E no caso aqui... Ué, não tá atacando. A gente tem que matar quatro. Eu já matei um. Dois agora. Faltam dois. Bom, concluída a missão. A gente pode voltar lá pro cara que entregou a missão pra gente. Eu vou ir com o veículo, que é no caso esse daqui. Pra ir mais rápido. Eu também ganhei um item que permite o voo. Já já eu mostro pra vocês. E a nossa primeira missão que a gente pegou tá bem aqui na frente. Que é uma pedra. É só você falar com uma pedra. Pra você setar o seu spawn aqui. Ou seja, se você morrer ou ativar essa skill aqui que eu coloquei no 4. Você é automaticamente teleportado pra cá. E não pra aquele lugar lá do início. Então é só a gente falar. Sempre esqueça que é com outro botão. Ok. E a gente conclui a missão. E é só entregar ali na frente. Bom, agora a gente tem que matar esses inimigos aqui. Que são as versões maiores dos skills. E cara, eu vou fazer isso no melhor jeito. No melhor estilo. É, vamos utilizar essa função aqui do flyscroll. Vamos fechar aqui. E vamos lá procurar. Se eu não me engano eles estão meio que numa fazenda. Algo do tipo assim. Logo ali na frente. Então é bem simples. É só a gente ir ali. Chegando aqui na missão. É, já vimos aqui que os inimigos ficam aqui perto. E é só a gente atacar eles aqui. Então vamos matar os 6 aqui e eu já volto. Bom, missão concluída. E agora a gente tem que ir lá entregar a missão pro... Pro cara. Tá. Vamos lá e eu já volto. Bom, eu tava dando uma explorada aqui e acabei encontrando isso daqui. E... Pra você entrar é só você clicar com o botão direito. E você paga um valor, né? Que é, se eu não me engano são zeni. Isso aí. E só é a pena... São só 15 zenes. Então é... Vale a pena eu acho. Por mais que eles sejam meio lentos. É bem interessante pelo fato de... De tipo ter meio que um veículo assim. Que já tem um caminho pré-definido. Seria interessante também adicionar isso. Em outros MMOs e RPGs assim. Do estilo. Bom, a gente chegou aqui no destino. E agora é só... A gente ejetar aqui, ó. Ok. E seguir em frente lá pra entregar a missão. Pro carinha lá. Chegando aqui é só a gente entregar a missão. Que... E acho que ele tem uma nova missão, certo? Ele deu... 181 zeni. Pra gente. Mais 997 de XP. Acho que dá pra abrir... Não, é só no level 4. Então... Mais um nível. Tá, ele... Ele tá dando outra missão aqui. Pra gente... Falar com... Um NPC aqui. Mas isso então vai ficando pra um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, avaliem o vídeo aí. Comentem o que vocês acharam do vídeo. Bom, hoje realmente não deu pros... Outros integrantes do... FFBR entrarem aqui. Porque... Acho que eles estavam ocupados. Então eu acabei gravando sozinho. Mas talvez no próximo vídeo eu traga pelo menos 2 ou 3 deles. Então o vídeo vai ficando por aqui. E até a próxima.